Não, eu quero saber quem que foi que pegou, mano. Quem que foi que pegou? Eu não sei. Olha, eu sou moral. E se descobrir quem pegou, faz pagar o combustível, beleza? Eu quero saber quem foi que pegou minha carga de airsoft que eu pedi. Eu pedi quatro armas, mano. Pedi pro cara trazer quatro armas lá pra mim, mano. Olha o tamanho dessa bala, mano. O tamanho do Alisson, viado. Nossa, hein. Engraçadão você, hein. Caraca, será que isso é bala de... Esse daí é um protótipo, doido. Esse daí é só... É o quê? Protótipo, eu acho. Como é que fala? Protótipo? É enfeite isso daí. Não, é remédio. Protótipo. Ô, meu Deus do céu. Pô, para com essa palhaçada aí, doido. Eu só quero saber quem que foi. Você sabe quem que foi, TG, que pegou minhas airsoft aqui com o encomendado? Eu não sei de nada, mano. Eu só sei que quem pegou vai ter que pagar a minha gasolina, velho. Vai ter que pagar meu combustível também, mano. Pegaram sua airsoft também. Pegaram, mano. Pegaram, pegaram minhas quatro, mano. Caramba. A gente tem que parar de usar uma jaquetana de tiozão dessa daqui? Tá doido, mano? Só se for pra gente caçar um dia aí, mano. Caçar uns animais aí. Pegaram várias meninas aqui com essa jaqueta. Ah, pegaram várias meninas. Tá doido? Eu mó fez essa jaqueta aí, fio. Eu tenho namorada, tá doido? Tá doido? Melhor a gente ir embora, velho, que eu quero descobrir logo quem que foi que pegou minhas airsoft. Eu não faço nenhuma ideia, mano. Isso não eu falava. Mano, eu tô falando em combustível, mas o combustível é do... Tu sabe sim, mano. Tu sabe sim, mano. Não sei, mano. Eu não sei, velho. Ó, nem vem. Que que foi, mano? Tô falando em combustível, mas o combustível é do TJ. Que que foi, mano? Que que foi que você tá aí? Olha ali quem acabou de estacionar ali. Não, não... Ih... Olha lá, olha lá. Ainda tá de farda, maluco. Vamos sair daqui, velho. Vamos vazar, vamos vazar. Ainda tá de farda, ó. Poluiu o ar, hein? Ó. Ó, poluição no ar, hein? E aí, galera? Tranquilidade aí? Você tem cara de pau, né, mano? Certinho aí com vocês? Cara de pau, né? Como é que os senhores estão? Tudo certo aí? Olha se tem alguém aqui certinho com vocês. O que você vem encodando a nós aqui? Oi? Eu tô passando aqui. Eu tô em serviço. Eu não posso nem falar com meus amigos, não, quando eu tô passando aqui. Eu não tinha amigo aqui não, doidão. Falciane. Mas se não tem uns amigos, pô, como assim, pô? Você não são... Pô, olha aí, Matheus. Que amigo, pô. Vocês dois aí, dois policial disfarçado aí. Entrou na nossa casa. A gente confiou em vocês aí. Fez tudo que tinha que fazer aí. Queria prender todo mundo aí. Quer chamar de amigos? Nem amigo não, mano. Tá doido. Não, mas a gente tinha a missão, entendeu? A gente tá aqui pra atender, entendeu? O nosso governo, entendeu? Ah, tá. A gente também tem a missão. Sabe qual é a nossa missão agora? Ignorar vocês, tá? É isso, rapaz. Que isso, cara. A gente é fechadão, pô. Que mané fechadão, pô. Que mané fechadão, pô. Para, velho. Que mané fechadão, pô. Dentro... O RD quase morreu, pô. Quase morreu aí, ó. Por tua culpa aí. Pois é, RD. E aí? Pô, o cara nem agradeceu em nada, velho. A gente conseguiu salvar ele nas últimas. O cara nem... Bora, era melhor ter morrido. Vamos embora daqui, mano. Vamos embora daqui. Que stack? Stack não é amigo, não. Stack não é amigo, não. Stack não é amigo, não. Não tem, não. Não tem, não. Então, beleza. Põe uma dica aqui pra ti de não amigo. Hã, hã. Toma cuidado com aquela tua... Qual nome dela, Matheus? O Júlia, só me vendo. É, o Júlia. O que que tem? O que que tem, a Júlia? Como é que você fala da namorada dos outros assim, mano? Tá achando o quê? Você tá dando em cima dela por acaso, rapaz? Não, não. Que isso, aluno. Você tá dando em cima dela? Não, 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 não. Nada em cima, não, ó. Qual foi, Deidão? Eu só tô apenas te avisando. Já que eu não sou amigo... Não é porque você tá de fada que a gente vai ter medo de tu, não, meu irmão. Não, perfeito. Só um aviso aqui, ó. Só um aviso. Eu tô avisando, entendeu? Toma cuidado com ela. Vambora daqui, mano. Vambora daqui. Eu confio na minha namorada. Sai fora. Sai fora. Aqui pra vocês. Vambora. Não, deixa esse cara aí, mano. Deixa esse cara aí, ó. Querendo dar em cima da mulher dos outros aí, ó. Tá doido aí? Dando a vizinha aí. Toma cuidado. Tá tirando? Maluco, é atiração, velho. Deixa ele. Na moral, velho. Eu não dei uma porrada nele ali agora, tá ligado? Que ele podia fazer alguma coisa mesmo. Tipo, prender que ia tá dentro da lei, mano. Mas na moral, esse cara é muito folgado, doido. Folgado é pouco, maluco. Mano, eu vou... Eita, porra. Nós entrou na grama aí, doido. Tá louco, tá subindo engraçado. Tá subindo tudo. Se liga, velho. Eu vou desviar o caminho. Eu vou lá na casa da Juila lá que eu quero falar com ela, beleza? Ó, ó, ó. Começou. Eita, cuidado, cuidado, cuidado. Eita, cuidado aí, pô. Cuidado aí, cuidado aí. Se liga, mano. O nosso ponto final é aqui. Eu vou lá falar com ela lá. Depois não se tromba aí, beleza? Cuidado aí, TG. Cuidado aí, TG. Sério, mano. Sério, mano. Vamos lá dar um salve nela lá, tá, morô? Já é, valeu, valeu. Vamos lá, TG. Falou aí, mano. Fala, o carro aí. Caramba, velho. Deixa eu ir lá falar com a Juila lá, mano, que agora esse cara me deixou com uma puga atrás da orelha, hein? Velho, eu demorei demais, meu, pra vir aqui. Cacete. Caraca, olha esse carro aqui, mano, na porta aqui. Que top, mano, esse daqui na minha frente. Oxe, o que é aquilo ali não é a porta da casa da Juila, mano? Ela tá acenando. Ela tá de lingerie. O que é aquele carro laranjado saindo ali, mano? O que é aquele carro laranjado saindo aqui? Ô, ô, malucão. Ô, malucão, para aí, pô. Para aí, malucão. Ô, filho da mãe, mano. Quem que é esse cara aqui, mano, saindo da casa da Juila? Ô, malucão, para aí, pô. Para aí, pô. Para aí, filho da mãe, velho. Para aí, pô. Filho da puta. Que raiva, mano. Não, 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 não. Não fale agora, não. Não fale agora, não. Não fale agora, não. Não fale agora, não. Não, 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 não. Mano, 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 mano. Velho, 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 velho. Ah, não, velho. Tá de atiração comigo, velho. Tá de atiração. Bosta! Bosta! Filho da... Mano, aquela desgraçada, velho. Aquela desgraçada tá me traindo, mano. Ela tava só de lingeriezinha E o filho da mãe saiu Mano, eu não acredito, velho Eu não acredito, mano Filho da mãe, velho Filho da mãe, eu não quero nem saber, mano Ela que se foda também, velho Eu não acredito, bem que o Maurício avisou, mano Bem que o Maurício avisou, velho O Maurício avisou pra mim, mano Funciona, velho, essa desgreta aqui tem que funcionar, velho Essa desgreta Ai Ai Ai, funcionou Pronto, agora eu vou caçar esse cara de novo, mano Quero saber onde esse filho da mãe foi Quem que é aquele cara, mano Não quero nem papo com aquela menina Não quero nem papo com aquela menina, mano Aquela menina tá me traindo, velho Eu não acredito nisso, mano Não acredito nisso, mano Você quer saber? Eu vou é curtir Eu vou lá pros moleques, mano Não vou falar isso pros moleques Senão eles vão ficar me chamando de boy, de não sei o que E eu odeio que me zoa, mano Isso, velho Eu vou lá pra casa, mano Eu não quero mais saber de nada, velho Quero mais saber de nada nisso aqui também, velho Deixa eu parar aqui, mano Acho que a vida já deu pra mim, já, velho Já deu, já, mano Já deu Isso sim Opa Ô, meu filho Eu vou ficar aqui, ó Ô, meu filho Eu vou me matar Que que é? Não tenta me pedir, não Não tenta me pedir, não Não tenta me pedir, não Eu vou me matar O que que você tá fazendo aí, meu filho? Eu vou me matar Eu não preciso mais viver, não Eu vou me matar Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Você tem família Você tem amigo que gosta de você Não, não tem Não tem Minha namorada, velho Minha namorada tá me traindo Eu fui na casa dela agora Eu vi o cara lá O cara saiu da casa dela Você pegou no flagrante, meu filho Foi no flagrante Ô, meu Deus do céu Ela tá pedindo a gerir Dando tchauzinho pra ela Olha aí, ó Se você pular daí Você vai se machucar muito, entendeu? Não vou, não Eu não vou nem sentir Eu já vou morrer logo Vai ser assim Você tem que entender uma coisa, meu filho Ela te deu foi um par de chifre Não foi um par de asa Não pula daí, não, meu filho Não, para, eu vou pular Eu vou pular Não pula daí, não, meu filho Não pula daí, não O chifre vai engastanhar aqui, ó Vai engastanhar aqui Vai pesar mais ainda E você vai cair mais rápido no chão Se você tivesse ar, você ia voar, meu filho Faz assim Pula pra cá Vem, pula pra cá Ô, meu Deus Pula pra cá, vai Pula pra cá, meu filho Ô, meu Deus do céu Eu não quero Não tenho mais Isso, meu garoto Pode desabafar, me dá um abraço aqui, vai Não, não Me dá um abraço aqui Ela tá me traindo, meu filho Não, não, meu filho Não, meu filho Meu filho Quer saber? Vou recortir Faz o seguinte Olha aqui, ó Você tem uma moto bonita, entendeu? Você tem um rapaz bonita Você tem quanto? Eu tenho 20, senhor 20 anos? Olha aí, rapaz Você é um rapaz bonito Um rapaz novo Vai pra uma balada, entendeu? Tem várias mulheres nas baladas Pega uma menina novinha, entendeu? Novinha demais, não Se não dá cadeia Mas pega uma menina aí de 18 De 19 anos, entendeu? Perto da sua idade E vai dar um rolê Vai curtir a vida É isso mesmo Eu vou fazer isso É isso daí mesmo Eu já tenho 32 mulheres Quantas? 32 Que eu contei, meu filho Eita, ainda sobe os 3 Então 3 filhos com cada rua Nossa senhora Tu tem 90 e poucos, filho, então? Exatamente, meu filho Caraca Eita, ganhou, hein? Ganhou É um conselho que eu te dou, meu filho Minha sorte foi que eu ganhei na Mega Sena E eu não faço dificuldade nenhuma, entendeu? Mas aí, ó Pega esse dinheiro aqui, ó Vai Toma aí, ó Eita, eita Tudo isso daqui? Sim Pode curtir uma balada, meu filho E para que eles têm de se matar, beleza? Porque chifre é todo dia, tranquilo? Tá beleza, tá beleza Meu Deus, ele me deu Olha aqui, ele me deu 5 mil reais, viado Eu vou é curtir, é tudo? Julio é o cacete? Eu vou é para uma festa E eu vou pagar para todo mundo, pô Que agora eu quero ver Vem, botãozinho do Mano Brax Zum É isso aí, eu vou curtir Eu vou pegar esse dinheiro Eu vou pagar bebida para todo mundo Vou pagar bebida para mulher Para Deus do mundo Isso sim Quero nem saber Cadê? Coré, rapaziada Coré, pô Coré, coré Coré, coré Coré, coré, coré Coré Toma Ele bebeu Toma Que bebeu, mano Eu tô solteiro, pô Eu tô solteiro Nós vamos curtir Nós vamos curtir Porque eu tô solteiro Ah, você não vai falar Que terminou com a Júlia Não, não, aconteceu um negócio aí Não, não, eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu quero curtir Se liga, mano Eu ganhei 5 mil reais aí De um cara aí, velho Hoje, como assim? Não sei Eu tava lá sentado de boa E o cara falou Toma aqui 5 mil reais pra você, cara Eu tô vendo que você tá triste É só porque você tá sentado? É, eu tava sentado Não é porque eu tava na ponte Me fala aí onde é que você tava sentado Não é porque eu tava na ponte Querendo me matar, não Eu tava sentado Por isso Mas aí, se liga Hoje nós vamos beber Nós vamos encher a cara Nós vamos pegar Tudo que é mulher Nós vamos pegar tudo que é mulher Então senta comigo assim, ó Eu vou beber cachaça Eu vou tomar ré Eu vou encher a cara Por conta dessa mulher Eu vou beber Eu vou beber Muitas minas eu vou pegar Eu vou pegar muitas mulher Na baladinha Mano, mano, bagulho Que sofrendo Se foi ele que quis terminar Já era, mano Já era, já era Eu tô solteiro Eu tô solteiro Entendeu? Eu tô solteiro, mano Eu vou pra uma festa Tem festa? Tem festa? Eu quero festa Eu tenho uma festinha Eu tenho uma festinha aqui, parceiro Que festinha? Então, tem mulher? Se tiver mulher, eu tô dentro Tô dentro, tô dentro, tô dentro, tô dentro Tô dentro, tô dentro Mano, tô dentro, tô dentro Tem mulher? Vou colocar aquele bagulho No celular, como que é o nome? É venda? É venda que coloca no olho? Que venda, mano É venda? É venda? É isso mesmo Não vai pôr essa porra no meu olho, não Tá tirando? Não vai pôr isso no meu olho, não Eu vou me dar seu olho e eu vou te levar pro lugar Não, eu só quero ir pra festinha Vamos, vamos pra festinha Vamos no carro do TG O carro é Silveta Então vamos, nós vai chegar já com estilo, patrão Tem som aqui, TG Nós já vamos chegar de estilo já, fi Olha isso aqui Vou aqui mesmo Vou atrás mesmo que eu vou com o Antino Segunda-feira eu vou pro papo Na casa das primas Vai Mano, entoca pra festa aí Entoca pra festa que nós vai ser o rei do camarote hoje Eu vou rasgar dinheiro, moleque Bora, bora, bora Só vai, só vai Ô, TG, aonde que é essa festa aí, véi? Eu já tô aqui, ó Já tô aqui, ó Só esperando aqui, ó É nesse endereço aqui, TG? 3.655? Desce um pouquinho É dentro da casa? É dentro da casa? Não, pô É pra você fazer contorno, mano Que mané contorno? Para aqui mesmo, meu chegadinho Para aqui mesmo Vai deixar no meio da rua Vai deixar no meio da rua Já até escureceu Já até anoiteceu, meu chegado Calma aí, tiozão Calma aí, pô A festinha, o bagulho O negócio vai estar alto aqui, hein Entra aí, entra aí Vamos lá, vamos lá Eita, porra Olha essa festa aqui, maluco Caraca Eita, olha quem que tá ali, maluco Olha quem que tá ali Olha quem que tá ali Oi, gente, sejam bem-vindos Oi, gente Opa, e aí? Opa, olá, Mia É como é que é o nome dela? Mia 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 Gracinha Mia 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 Gracinha Mia Mia amorzito Que que é isso? Mia Uau Gente, fique à vontade Ô, Alisson Oi, 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 Mia Tudo bom? Eu pensei que você não fosse vim Claro que eu vim, pô Agora eu tô soltando Mia gatinha Tô soltou Tô soltou Tô soltou Tem cerveja aí? Tem, tem, tem Já faz lá Vai, vai, vai Tem a vontade Tem cerveja, tem vinho Faz uma chatizinha Faz uma chatizinha aí, mano Faz uma chatizinha pra mim aí, mano Por favor aí, velho Faz aí, faz aí Já faz aí Olha, gente Se vocês quiserem Já, já Eu vou fazer um showzinho ali Ali no sofá, viu? Showzinho no sofá? Que isso? É o teste do sofá Se liga, mano É o teste do sofá, velho Como assim, mano? Vai testar as mãos Oxi, mano É o maluco Ai, mano Dá uma cerveja ali, mano Pega ali, pega ali Pega uma cerveja Cadê a bebida, mano? Dá um pouquinho Dá um pouquinho da sua aí Dá um pouquinho da sua aí Vai calma, mano Caraca, velho Já tô ficando tonta aqui já, maluco Já tá chapando um pouco já Ai, caramba Caraca Eu já tô ficando tonto Já tá chapando um pouco já Oi, gracinha Oi, gracinha Não vou dar mais bebida pra você não, doidão Caraca, maluco Olha só Que que é isso daqui? Olha só quem tá dançando aqui com a gente Olha isso, olha sozinho Você não disse que queria ser isso, Alisson Olha isso daqui, meu Deus do céu Tessadeiro Todo mundo batendo palma pra ela Olha isso aqui, mano Eu vou curtir demais Olha isso daqui Aí, rapaziada Vocês tão muito sério aí, mano Vocês tão muito sério, pô Vocês tão muito sério Eu tô olhando tudo Tá viajando, velho Tô muito sério, velho Ô, 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 ô Esse vidro dessa mesa aí não quebra, não? Hum, hum, hum Você tá chamando ela de gorda? Tá maluco, pô? Olha ela na gorda, não Olha isso daqui Ô, Alisson Vem aqui rapidinho, Alisson Que eu fiquei sabendo de negócio Ixi, como assim? Ô, Mia Ele tá meio tonto, Mia Ele tá bandelando tudo aí Deixa eu falar com ela aí, por favor Aí, Alisson Eita Oi, Alisson Levanta, Alisson Cadê? Oi, oi, Mia Oi, oi Oi, Alisson Você pode me acompanhar aqui Vai devagar Que eu tô vendo que você tá meio bêbado Não, tô nada Não, tô nada Tô de boa Ô, rapaziada Vai deitar lá embaixo Vou descansar um pouquinho aqui Vai mesmo Essa pessoa Vamos lá Vamos lá Caramba, Mia Você é muito linda Você é minha Moura Olha ele aqui Alisson, vem aqui Vem, Alisson Vem aqui Oi, oi, oi Por favor Ai, oi Que se... Tchau Tchau Atirei, pronto Acho melhor a gente já Vamos para o pré-te principal agora Vamos, Viver Vamos, olha isso Meu Deus do céu Acordei Que isso, gente Essas meninas estão tudo aqui Deitadas aqui O que aconteceu, meu Deus? O que essas meninas estão tudo deitadas aqui? O que é isso? Pode voltar a dormir, Alisson Pode voltar a dormir Meu Deus Mas que noite pesada Eu que o digo, hein Eu que o digo Que noite foi essa? Ai, meu Deus do céu Tô muito cansada Parece que um... Um sinal Um caminhão me atropelou Nossa Eu preciso ir embora, gente Tá bom? Ai, Alisson Fica um pouco Por favor Tá bom, eu vou dar um... Mais um pouquinho Vou dar só uma cochiladinha, tá? Vamos cochilar um pouco Tá bom, eu vou dar um pouco